Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu acho que estava funcionando. Quem sou eu, meu amigo? Eu não sei. Por favor, não se escute no meu ouvido. De volta de novo? Tchau. Mora de novo. Eu acho que tem o mas. Tá bom. Olá, meu Deus! Pô rapaz, Trunks Nezes, ó Que lindo, cara E pra pegar a Madara 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 Ah, tá aqui, a segunda pedra Pegou a pedra? Não, tem que entrar no cantinho ali Tem que rolar o sede Porque eu desci aqui no porão da taverna Ih, rapaz, tem um arco aqui Um arco azul Te mandei E aí 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 O allora A gente já falou lá naquela hora Sim sim Verdade Abriu Chego já aí Entrei Exploration 90 Caralho, morreu todo mundo Entrei, entrei É o que está falando Sim Caralho, o bicho está falando que está carregando Caralho, o bicho não fecha nem a porta, ladrão lixo Olha aí, nerdstone aí Deixa eu pegar Tô que tem lockpick Tentando de coisa aí Lockpick, Liss, não vai rolar não Level 1 não dá não? Acho que não vai rolar não No way, acho que tinha uma chama Aqui não tem nada de roubar não Mas em cima tem Olha aí Olha aí Porra, rapaziada Sai Cadê a Madora? Tava falando aqui comigo Source não estava em jogo aqui, tudo bem Mas isso não solta o mistério Mas eu não tenho nada para isso, mas vou continuar procurando mais informações Obrigado, Liss Beleza Oh, rapaz Meu irmão, estou com uma parada na cabeça que eu não sei o que é Falar com ela Oh, Deus Here we go Again So Painting of a man Acho que não me daram para pegar não Dois painting of a plark Só com um telekinésio, eu acho Tem uma missão aqui, né? Tem uma missão aqui, peraí, vai Dá save aí Sheriff Consegui Aqui todo mundo está olhando Eita, caralho Qual foi? Altas magias essa mulher tem Espada, porra toda Lockpick Eu até vou comprar uns lockpick, ó Opa, não vou não, não tenho dinheiro Se quiser eu tenho Caríssimo Estou com 3 mil aqui E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Não dá pra me mexer não? Sério? Sério. Ah não, me arrasta pra ela, na verdade. Bécilzinho. Bom, então rola. Vou tentar roubar as coisas, depois de um save, depois de tu sair daqui dessa sala. Mas não tá ficando a corrente. Tenta me botar pra ela. Botar ela em mim. Não, não rola. Foda-se. É só tirando aqui. Bom, já que eu avancei de level, vou salvar, gastar os pontos. Um, dois. Dois. Tchau. 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 Tá dando certo aí? Eu não sei se eu boto em sneaking velho. Eu não sei qual é. Pera aí. Se eu ficar invisível não tem pra que sneak em Não sei Mandar um lockpick nessa porra Eu vou lá no General O que foi que tu fez? Cancelou aqui o negócio Vou lá no General comprar Skill de guerreiro Toma 5 Ah sim pode crer Tchau 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 Obrigado. Olha que lindo, ela conseguiu entrar aqui, roubando tudinho. E essa debaixo aqui roubou também. Oh meu Deus, que isso? Que que eu... Que que eu... Cara, porque eu cliquei no Candle Holder sem querer. Malhaçado, olha. Como que é essa aqui debaixo? Essa aqui. Eu não tenho mais Lockpick, eu tenho que comprar e não tenho dinheiro. A Madora tá cheia de coisa pra vender aí. Madora. Ixi, mas o visto tá liseira. Fala com ela, porra. Farewell. Era o plano falar com ela, inclusive. Ela tá mais liseira ainda. Ah, mas aí é só fazer o escândalo. Todos os 10, 1700. Qual era a Mound of Money, hein? 1728. Fuck. Mais um de atitude. Mais um de atitude. Lógico. Troquei por muito mais dinheiro do que deveria. Bye! Que medo é essa, velho? Tô vendo que aqui está. Caralho, achei que tu tinha... Jesus. Achei que tinha iniciado um combate. Oh, meu Deus! Esqueci que você tem que fazer... A passagem de itens. Que medo. Essa porta aí não é vermelha não. Pode abrir de boa. É o que todos dizem. A galera reclama porque eu mexo no candelabro. Puta que paria. Achei um amuleto. Duas coisas azuis de level 1 para identificar. Que medo. Lord Master mais um. Fire Resist mais 10. Fire Resist mais um Resist. Vou usar. Nada mais. Oh! Mais um Lockpick aqui. Pode vir com um... Tudo isso. Todos esses negócios que eu acho, velho. Scroll, eu tô jogando para ti. É, scroll pode jogar. Então, vai? Dorme O cara tá quase terminando a cidade, tá muito, hein? Lies Faltam o Cecil e a casa da mulher das armas, vendo rouba lá O que eu vou falar nisso, ela é marido, esposa do cara que morreu, né? Essa Madora é muito idiota Ratings 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 Rapaz, a conversa aqui é tão grande Ratings Ratings Tão grande, meu Deus Ratings Oh, meu Deus A Maxine Ratings Eu tô ligado que o bicho ali tá afim de ti, ó Ixi, mano, cara, bossa e gueta Meu irmão Vou até salvar, ó Ah, GG Tem que ficar ligado na mulherzinha que desce Caralho, que bicho sobra, né? Já tá lá na casa do cara aí Sem Ezro Existe Uma 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 Obrigado. 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 Pelo que? Não conseguiu não. Obrigado. Tu abriu já esse baú aqui? Pelo que? Pelo que? Qual? O que tem aqui? Na sala que eu to? Já. Pera lá. Deus, que susto mano. O gato ta aqui. Apesar que o cara ia se virar. Uma Elf? Deixa muito suílio. Um dos que você pode fazer uma grande bota na sala. Uma uma espécie de casal. Um dos que foiазывado. É uma espécie de um serenho, que ainda não foi a casalha-se. Um dos que a gente tem que ficar em uma espécie. Você já foi uma vez? Eu fui pra pegar a ovelha da mulherzinha e a gente tem que ir pra falar com o cachorro E matar os móveis que tem lá Mas vamos lá Ele tem que voltar lá no Magno Pra falar que a mulherzinha dele sumiu A Evelyn, né Voltar aonde? No Mago pra falar que a assistente dele sumiu No Teleron? Acho que é E ela sumiu Ah, vou logo lá No Teleron No Teleron No Teleron No Teleron Vixe, o vagabundo nem sumiu Onde é que essa bicha sumiu? Dá um save Que estranho Teleron 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 Onde está ele? Onde está ele? Roubou as coisas do quarto do Teleron Teleron Ah, ah. Inclusive achei outro arco. Helmon assume que os corpos estão passando. Não podem ter ficado bem. Não há nada. Não há nada. Não há nada. O que é que a Madara está fazendo aqui? Ela dela aí. Vigiando aí, Safai. O que é que se acusar? O que é que é que se acusar? Eu vou pegar isso aqui comigo, eu sou. Eu vou pegar isso aqui. Amém. Tchau. 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 E aí? E aí, tô esperando tu responder aí. Cadê o cara? O César? Tá subiu lá. Falou pra gente ir atrás dele. Aproveita e rouba esse livro aí. Espera aí. Ah, achei a Helene. Deixa eu falar com ela. É. Tchau. Ah, eu não vi o livro. Tchau. 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 Esse não é o grimoire que eu procuro. O grimoire que eu procuro. Pelo amor. Vem, irmão. Aqui tem muitos livros para roubar. Que desculpe. Eu sei que é o melhor, eu sei que eu vou deixar o pé. Eu vou deixar o pé! É verdade, é. É verdade. O que você vê que você está aqui? Eu vou deixar o pé de baixo. Não, eu sei, eu sou. Eu não vou deixar o pé. O que você não está aqui? Eu sempre tenho noitência de tudo. Olá! Olá! Tchau! 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 Que diabo é isso? O que foi? Ah, estou conversando. Sim. Só um Cleggron lido com demônios. Esse cara é muito foda. Tu quer esse cara? Pode ser. Ele é Healer e da peia. Healer, eu sou Healer. Porra. Se bem que ele pode ser outras coisas. Sim. Tu está olhando a conversa toda? Não, estou viajando aqui. Espera. Esse deu pra ficar comigo. Que susto, velho. Qual foi? Acho que gritou aqui. Que susto, velho. Esse cara tem blacksmith crafting? Por que, mano? O cara é um mago. Mas é, tá bom. Sim. Caralho, dá uma subida no microfone, pelo amor de Deus, velho. Foi bom. O dia tá dando certo, tá só batindo aí. Tô esperando o cooldown de ficar invisível. Cadê a porra desse livro? Ah, agora viam já. Ok. Vou logo conversar com essa orc aqui. Tchau. 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 Eu já podia pegar os livros. Tchau, tchau. Ele tinha uma ombreira. Oh rapaz, lucky find. Lucky find de novo. É. Acho que já roubamos tudo que podíamos. Falta só a melhor parte agora. Lê, né? Não, casa da mulher, pô. Na verdade, faltam... tem... O que eu lembro é que aqui na cidade falta só o cemitério e essa casa. Tem a casa abandonada, ali tem uma outra casinha. É, isso aqui vai lá na casa abandonada, pô. É, por isso que a gente vai na casa abandonada pra lá, sabe? Tem uma casa abandonada. Beleza. Dá pra dar fome, né? Ixi... Ah não, acabou tudo isso. Sim, e falta pegar aquela... Pirâmide lá. Sim. Pera aí. Tem um lugar que tá aberto, não. Tem não. Tem um lugar que abre por dentro. Só que existe um dobro. Ah, vou arrombar essa merda. Obrigado. Você tá controlando um de vez, um de vez? Os dois. Deixa eu desvacelar aqui uma pintura. Oh, rapaz! Dois itens azuis, ó! O Rindyago! Vixe, vixe, vixe! Vixe! Ah, parinha! Se liguei! Joguei! Ah! O Steph joga pra ele! O Steph joga pra ele! Não foi o Fire Steph que tu pegou? Sim, foi, foi! Joguei pro Jahan Beleza Vou ler os livros, cara Agora? É, ó! Ixi, tudinho! Ixi Tem que fazer, né? Então dá um save Pra quê? Vou tentar matar os inimigos lá do cemitério Ó o doido! Não faço isso não, velho! Senão não vai sair no stream, pô! Ixi! O que já tá? Ah! Pô! O que já tá? O que já tá? O que é que a gente quer falar? É, mano. WTF Mano, o negócio desse é caro, mano. Vou ter pra vender. Nem uso mesmo. Que negócio? Essência da Terra. Mano, lê os livros aí enquanto eu falo com a mulher aqui. Volta já. Beleza. 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 Amém. 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 Ou seja, a cidade é uma merda. Amém. 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 Amém.